Atenção morador do Distrito Federal e em torno, a partir de 11 de março você vai ter que sintonizar novamente a TV Câmara em seu aparelho. Se não refizer a sintonia, o canal vai sumir porque a Anatel fez mudanças na transmissão digital. Mas é bem simples, entre no menu do aparelho e escolha busca ou sintonia automática de canais. Depois disso pode continuar assistindo normalmente. Se a sua TV encontrar apenas o canal principal 61.1, sintonize você mesmo o segundo canal 61.2 usando o controle remoto. No segundo canal você encontra mais programas e informações. Mas atenção, você só precisa fazer isso se assiste a TV Câmara pelo canal aberto. Para quem assiste por TV paga ou antena parabólica, tudo continua igual. TV Câmara, o Brasil passa aqui.